Respeitável público! Oi, cara de boi! Hoje vocês vão ver um truque de mágica aqui. Estão pensando que esse canal fala só de maquiagem? Que fala só de tudo quanto é tipo de coisa? Hoje eu vou criar uma slime mágica que vai transferir a maquiagem que eu vou usar pra fazer esse slime direto pro meu rosto e eu vou deixar de ser assim pra ficar assim! Oh my god! Você duvida? Aqui não se faz mágica, rapaz! O jeito de você mandar energia corretamente é você clicar no botão que tem aqui embaixo que tá assim... Esse assim não! Assim! Essa energia boa vai fazer com que isso aqui funcione! Se não funcionar, a culpa foi tua que não deu o joinha nesse vídeo! É isso! Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o slime! Porque se a gente não fizer o slime, o resto das coisas não rolam, entendeu? O slime que eu vou fazer é básico o mais simples possível daquele tipo assim mamãozinho com açúcar! Então, a primeira coisa que eu vou precisar é cola branca Cola colegial, cola branca, cola não tóxica É importante como a gente vai fazer uma brincadeira de jogar o slime na cara que as coisas não sejam tóxicas Detalhezinho bobo! Vou colocar num pote aqui um pouquinho de cola branca Eu não vou fazer um slime gigante não, ele tem que cobrir meu rosto e tá joia Só que cola branca não é slime! Ah, claro que não, né? Então eu preciso de dois ativadores básicos geralmente eu uso bórax, mas o bórax tem um problema que é difícil de encontrar, nem todo mundo tem E aí você compra um quilo e você usa isso aqui e você fica tipo com um negócio de bórax, sei lá, na tua casa pra quê, né? Eu acho que é tóxico! Eu não tenho certeza Mas eu acho que é tóxico Será que é tóxico? É, não dá pra comer Não dá pra comer Ah, então... Ah, então é tóxico Então, eu vou usar duas cozinhas que funcionam tão bem quanto Água boricada e bicarbonato de sódio Fala, Juliana! O que é que é água boricada? É muito simples! Água boricada? Eu não sei É um negócio que você compra num potinho assim, na farmácia Pra usar no slime Pra usar no slime Juliana quer recitar um poema pra vocês Rodas são vermelhas, violetas são azuis Água boricada vou usar para rezar para Jesus Uau! Aplausos pra Juliana! Água boricada é uma solução límpida, incolor e inodora Há 3% de ácido bórico Possui ação antisséptica, atuando como antibacteriano e antifúngico O seu uso é externo em afecções da pele e oculares Tá escrito afecções, essa palavra existe mesmo? Afecções! Vai curar essa afecção, menino! Enfim É uma água feita do suor da do Borax Aquele cara que anda com uma acaica verde Ah, o Borax sim! Água boricada! Agora que a gente teve essa informação de que água boricada é proibida em alguns países Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês Vou até tirar meus óculos porque é sério Eu sou a Kim Às vezes eu sou muito louca E às vezes eu faço coisas em nome do entretenimento Porque eu amo isso que eu faço Mas você em casa não vai fazer isso, entendeu? Não faça isso em casa! Combinado? Ótimo! Eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo um contrato Coisinha básica, é só você assinar, autentificar no cartório e me enviar Obrigada! E marcar 3 amigos nesse vídeo E marcar 10 amigos nesse vídeo pra você ganhar um pote de água boricada Que não é pra você usar Que não é pra você usar Continuando Tenho aqui duas colheres de água boricada Dentro dessa água boricada eu vou colocar uma colher de bicarbonato de sódio Aí você vai mexer tudo muito bem Porca! Tá sendo mais um suspiro Me salva! Ele não vai mexer tudo não Vai ficar um negocinho branco ali embaixo Mas de boas é normal, não tem problema Tá tranquilo E aí você vai pegar essa solução E vai colocar na sua cola Olha que maravilha E aí você vai mexer essa solução Você vai ver que ele vai começar a dar liga, tá vendo? Ele já começou a grudar aqui Então é por isso que você tem que colocar aos poucos Por que que você tá ensinando a fazer um negócio se você não é pra usar? É porque eu não tô ensinando você a fazer um slime pra você botar na sua cara Eu tô ensinando você a fazer um slime pra você brincar, entendeu? Então é isso Tá grudando nos dedos Isso quer dizer que ainda não está no ponto Eu preciso limpar minhas mãos Olha só, tá vendo que ele vai se desprendendo do fundo? Olha que maravilha Não precisa nem lavar o pote Já pode falar pra mãe pra ela não gritar com você Porque o pote já vai sair limpo Mas eles não vão fazer em casa Não, eles não vão botar na cara Mas eles podem fazer o slime em casa Claro Se você achar que o seu slime já tá firme o suficiente Mas ele continua grudando na mão Aí você precisa colocar um pouquinho de água boricada pura Não precisa colocar a solução que tá misturada com bicarbonato Porque aí ele vai ficar muito duro Mas coloquei um pouquinho aqui de água boricada e ó Olha que delícia esse slime Não é pra comer, é delícia de pegar Nossa, olha, parece um fluffy slime Podia ficar a tarde inteira fazendo isso Tinha que vir cagar com tudo, né? Desculpa Desculpa Eu não quis falar assim com você Desculpa Porra, também fala com voz de bebezinho A gente fala A gente não fala assim A gente não fala com voz de bebezinho A gente não fala com voz de bebezinho A gente não fala com voz de bebezinho Agora, a nossa slime está pronta Só que ela está branca E ela não tem nada a ver com maquiagem Então, pra gente fazer nossa montagem especial A gente vai precisar botar maquiagem nisso aqui Eu tenho uma caixa de maquiagens aqui em casa Que são maquiagens que eu não uso há muito tempo Porque elas já ficaram vencidas Elas já estão antigas E são essas maquiagens que eu vou usar pra fazer isso aqui Então, não esquenta a cabeça porque eu não estou desperdiçando maquiagem São maquiagens vencidas Até porque, se eu estivesse desperdiçando maquiagem A maquiagem seria minha Ninguém tem nada a ver com isso Mas tudo bem Agora, eu vou colocar aqui dentro do slime Exatamente o que eu vou usar pra fazer minha maquiagem Seguindo o mesmo princípio Então, a primeira coisa da maquiagem É a pele Pelo menos hoje vai ser Vou colocar um primer Depois do primer, vem a base Vamos espalhar bem a base aqui Pra quando eu colocar no rosto ficar certinho Iluminador E sombra Essa sombra aqui eu vou usar pra fazer minha sobrancelha E pra fazer o olho também Então, só uma paleta vai servir O marronzinho aqui pra sobrancelha E daqui pro olho Vamos botar tudo Mudou E batom Agora, pra mágica funcionar A gente tem que misturar tudo Então, vamos começar apertando o batom Fazendo isso aqui virar uma cor só Eu não faço ideia de que cor vai ficar Ah, ficou melhor do que eu pensei Porque na hora que eu pensei que ia ficar pronto o meu slime Eu imaginei que ia ficar com cor de sujeira, cor de base, não sei Mas ele ficou no rosinha, neném, coisa mais bonitinha Olha isso Agora, vamos fazer essa mágica acontecer Porque esse slime aqui Cheio de maquiagem Vai ser transferido todo para o meu rosto Preparado? Oh my god! Funcionou! A maquiagem foi toda transferida para o meu rosto Gente, que loucura, não é mesmo? Esse slime de maquiagem funciona mesmo Não tentem em casa Mas como vocês nunca vão tentar em casa Eu vou continuar dizendo que funciona É isso Será que se eu botar aqui eu saio com silicone? Não Não Agora, vamos fazer essa mágica acontecer Porque esse slime aqui Cheio de maquiagem Vai ser transferido todo para o meu rosto Preparado? A sensação é péssima Oh my god! Funcionou! A maquiagem foi toda transferida para o meu rosto Tá bom! Um troco de maquiagem foi meio fajuto Mas o que vale a intenção e a gente se divertir e dar um pouco de risada, né? Mas de quebra a gente precisa aprender a fazer uma slime bem tranquila e uma maquiagem bem tranquila também Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com todo mundo Com a sua avó, com a sua mãe, com o papagaio, com o tio, com todo mundo Ah! Assiste esse vídeo aqui, ó Assiste esse vídeo aqui também, ó Tem efeito sonoro, entendeu? E se inscreve neste canal! Aqui! 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 Neste canal! Esse aqui! Tchau!